. Olá, tudo bem? Estamos para mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como evitar que apareçam pontos indesejados na hora da construção da sua modelagem, na verdade, na hora de extrair o seu molde, e como é que vocês criam agora o snap automático. A gente vem trabalhando até agora com o snap manual e tem o snap automático. Para ajudar nesse caso de fazer linhas inteiras para não ter aquele encontro de elementos, o snap automático ajuda para caramba e é ele que eu vou utilizar hoje para mostrar para vocês. Então, o objetivo dessa aula vai ser dois, a gente aprender a evitar criar pontos desnecessários no meio da modelagem e também a usar o snap automático. O snap automático ajuda em alguns casos, em outros casos não, então eu vou dizer para vocês assim, eu uso tanto o snap automático quanto o snap manual, vai depender da situação, e é isso que eu vou mostrar no vídeo para vocês hoje. Bem, aqui nós temos o que fizemos no nosso último vídeo, que eu construí basicamente uma gola, na verdade. E aí, o que aconteceu? Você repara que aqui ficou esse ponto, que não tem nada a ver com esse ponto, eu tinha até terminando a aula falando sobre isso. Aqui, ele tem esse ponto porque eu tenho aqui uma curva que encontra com uma reta, aqui embaixo a mesma coisa, uma curva que encontra com uma reta. Não vai me dar muito trabalho para fazer isso, não vai me dar trabalho nenhum isso, porque quando eu for graduar, eu vou graduar para cá e aqui não vai ter nenhuma influência. Mas como é que eu faço para ter uma coisa parecida com essa aqui? Por exemplo, aqui eu tenho uma gola, essa gola foi digitalizada, e você vê que ela não tem esse ponto no meio da curva, ela só tem os pontos de extremidade normais, aqui vai ser feita a desdobra e aqui vai ser feita a gradação. Mas como é que eu posso construir isso? Bem, para isso, na versão 13 e na versão 14, você tem o snap automático. O snap automático vai te ajudar muito. A gente vem trabalhando com ele aqui, com o snap automático desabilitado. Agora eu vou habilitar ele. Repare aqui que a minha caixinha mudou, aqui muda um pouquinho. E o que é o snap automático? Eu vou vir aqui em construção, vou pegar a função reta. Ele já vai me dar, além de eu não precisar da snap aqui, está vendo? Ele já pegou aqui esse ponto, eu clico e trago, ele me ajuda nisso aqui. Eu posso fazer linhas retas, ele já vai me dando aqui a linha reta. Ele já criou outra aqui e eu não preciso ficar mexendo ali se ela vai estar reta ou não. Além disso, ele me pega aqui, eu posso pegar em qualquer parte da borda, está vendo aqui? Eu posso começar uma linha a partir dessa borda e posso pegar o meio do elemento aqui, que é o ponto médio, está vendo? Eu venho aqui, ponto médio, trago para cá. E aqui, ele tem, fiz esse retângulo aqui com snap automático. Mas, além disso, o que é que eu posso utilizar ele aqui? Como aqui eu tenho, vou dar até aqui um zoom, deixa eu apagar essas linhas aqui. Como aqui eu tenho essas duas linhas aqui, deixa eu dar um zoom aqui, vou usar esse zoom aqui de seleção. Aqui eu tenho duas linhas, eu tenho essa linha reta aqui, que era do retângulo original quando eu comecei a traçar a gola, e tenho essa curva aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a curva e vou usar o snap... Deixa eu desmarcar ali, deixa eu tirar essa marcação aqui que vai atrapalhar a gente. Pronto. Estou usando aqui o snap automático. Olha o que é que vai acontecer. Eu venho aqui e clico, depois eu venho até aqui e clico. E aí, quando eu vou encostando na linha, ele vai criando pontos em cima da linha, reproduzindo exatamente o quê? A minha curva. Então, agora, eu tenho aqui uma curva inteira, que começa aqui, vem até aqui reta e daqui ela vira uma curva. E aí, na hora que eu for extrair o molde, eu não vou mais extrair o molde com aquele encontro. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou apagar essa reta aqui, que eu não preciso dela, e vou apagar esse outro pedaço de curva que vem daqui até aqui. Vou repetir o processo aqui embaixo, está vendo? Para essa parte aqui de baixo. Vou lá, pego a minha curva. Eu não preciso fazer nada. Só eu parar o mouse aqui em cima, ele já pegou. Aí, eu venho até aqui, clico de novo, ele está dizendo nó aqui, porque é um encontro. E aí, eu vou criando o resto da minha curva, está vendo? Até aqui no final. Então, assim, o snap automático, ele já traz essa vantagem. Eu não preciso clicar com o botão do meio, confirma, cancela, não preciso fazer nada disso. E ele já vai, eu consegui desenhar uma curva em cima da reta e da curva. E aí, agora, eu vou vir aqui, vou selecionar, vou apagar esse pedaço aqui. Por que eu tenho que apagar? Porque, senão, eu vou continuar com o mesmo problema. Eu vou ter ali um encontro de dois elementos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a produção, extrair moldes. Vou botar, eu posso agora até aqui, como é um desenho aberto, está vendo aqui? Eu não tenho mais linha fechando o desenho, ele está todo aqui. Eu posso até usar o modo automático, que eu clico aqui, ele vem para cá. E aqui, eu tenho o quê? A mesma gola que eu tinha feito antes. Só que, agora, o quê? Eu posso botar uma em cima da outra, elas estão idênticas. Só que, agora, eu não tenho esse ponto aqui. Então, assim, se você tiver, em algum momento, traçando a modelagem, que você teve que utilizar um elemento reto e uma curva, por exemplo, quando eu quero fazer um decote, que eu tenho que vir com ele reto até um ponto e depois uma curva. Eu faço ele reto até um ponto e depois uma curva. E, depois, eu cubro essa curva utilizando a função de curva com o snap automático e apago aqueles dois elementos. Aí, vai virar uma curva só. Vai ter a parte reta e vai ter a parte curva. E, aí, você não vai ter esse ponto no meio do decote que pode te dar algum trabalho na gradação. Outro lugar muito importante para usar isso é quando a gente vai traçar manga. Eu vou traçar manga de uma camisa. Tem aquela cabeça de manga frente, cabeça de manga costa. Tem ali o pique no meio, então, às vezes, a linha fica toda quebrada. E, aí, na cabeça da manga, eu vou ter vários pontos que vão me dar trabalho na gradação. O que eu faço? Snap automático, cubro tudo aquilo ali e apago aquele monte de linhas e eu não fico com esse problema. Então, como vocês viram, o snap automático é muito bom, mas também vai ter situações em que você vai precisar usar o snap manual. Então, eu vou dizer para vocês que ficar mudando de um para o outro, na minha opinião, é a melhor coisa que você vai fazer. Certo? Então, vocês viram aí também como evitar você criar pontos no meio da sua curva, você poder ter um elemento inteiro completo. Então, assim, agregando esses conhecimentos, você vai conseguir fazer uma boa modelagem direto no seu sistema. Certo? Na próxima aula, eu vou trazer mais algumas dicas para vocês. Se alguém tiver precisando de ajuda, alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ou, então, deixar um comentário aqui no vídeo que o pessoal da Audacity também está aí para te responder. Tá certo? Um forte abraço e não se esqueça, melhor do que só fazer, é aprender a fazer. Tchau. 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 Tchau.